Tô, tô, tira a roupa, mostra a cor Ela sabe que eu sou desacato MC Rezinha a voz Entendeu? Entendeu? Tá suco Botando couro pra comida mais safada Jogadora maliciosa, joga na cara Ela sabe que esse pique e se perde nessa vida Bota no complexo e faz loucura com as amigas Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato, teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Tira a roupa, mostra a bosta Bumbum em alta temperatura Tira a roupa, mostra a bosta Pode deixar que eu bato Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato, teu cabelo não bate na bunda Pode deixar que eu bato Com o bufão, não só faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura O coração gelado Paga de ser idiota Ela é sentada no cambalhota Chupa só a cabecinha Cuidado novinha que isso entorta Tira a roupa, mostra a bosta Vem rebolar, vem rebolar Tira a roupa, mostra a bosta Vem rebolar, vem rebolar Tira a brada aqui no pique Botando couro pra comer Botando couro pra comer Já mais safada Jogadora maliciosa, joga na cara Ela sabe que esse pique E se perde nessa vida Bota no complexo e faz loucura com as amigas Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato, teu cabelo Não bate na bunda Pode deixar que eu bato Tira a roupa, mostra a bosta Bumbum em alta temperatura Tira a roupa, mostra a bosta Pode deixar que eu bato Ela sabe que eu sou desacato Maconheiro nato, teu cabelo Não bate na bunda Pode deixar que eu bato Com o bufão, não só faz marquinha Queima o baseado Bumbum em alta temperatura Coração gelado Paga de ser idiota Ela é sentada no cambalhota Chupa só a cabecinha Cuidado novinha que isso entorta Vem rebolar, vem rebolar Vem rebolar, vem rebolar Ele mesmo Pra, pra, pra do que no pique Sempre apelendo Safado Botando couro pra comer Tira a roupa, vem rebolar